E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dub Miniaturas. Eu sou o Murilo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seu comentário que eu vou estar respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje, recebemos mais uma miniatura na escala 11-18. Então fique com o vídeo. E aí galera, recebemos mais uma miniatura aqui na escala 11-18. Eu vou abrir aqui a caixa para vocês, para a gente ver o que é. Vamos ver que miniatura chegou aqui para a gente aumentar na coleção. Vou abrir aqui. Vou abrir. Ah! É o Volkswagen Bora, na escala 11-18. Uma miniatura muito linda e muito rica em detalhes. Logo, logo, vou mostrar ela mais para vocês personalizada. Então fique agora um pouco com o vídeo dessa linda miniatura. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.